A gente vai fazer um quadro agora chamado Rúbrica ou Rubrica? Esse quadro é o seguinte. A gente vai fazer uma cena sendo que as nossas intenções vão ser dadas por Marcão antes de cada fala. Estão esperando o metrô. Só se você tiver com uma tocha. Ah, tá. Não, eu tô. Tá? Legal. Caraca. Isis está com sono. Tatá está triste. Cara, é foda ter que ficar de tocha pro metrô. Puta que pariu. Você está com sono por quê? Minha mãe morreu. Caralho? Foi uma ótica resposta fosse outra. A sua mãe faleceu? Confusa. A sua mãe faleceu? Como assim? Ela morreu como? Aceita uma tocha? Eu posso tochar. Você não quer? Com dúvidas. Eu não sei realmente se ela morreu. Na verdade, ela estava viva e depois ela estava morta. Agora não está viva, morta, morta, viva. Não sei o que que é. Enfática. Então, ela não morreu. Não. Ela não está piscando. Não está simplesmente agindo como aqueles senhores que você acha que estão mortos. Vão enterrar, eles acordam e falam. Ela estava dormindo. Maravilhada. É isso. Caraca. Caramba. Foda. Ela não morreu. Não. Porra. Farta de mentiras. Chega, 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 cara. Ela faleceu, sim. Na verdade, ela não tinha falecido. Ela tinha caído no chão. Quando eu fui ajudar, eu deixei ela cair e ela acabou morrendo. Por culpa minha. Eu deixei cair. A culpa é minha, cara. Com amor universal. Tudo bem, amor. Eu nem gostava dela. Não, Léo. Sedutora. Ainda mais sedutoras. Porra. Me dá meia hora. Me dá meia hora. Ai. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu sei. Me ajuda a levantar isso. Me ajuda a levantar. Só me dá essa mão, sei. Chegou o metrô. Chegou o metrô. Não. Agora que chegou o metrô... Salmo. Por você ser essa mulher tão empoderada e tão poderosa, as pessoas acham que você não passa por pequenas coisas que todas nós passamos. Ou talvez não passe mesmo. Não, devo passar, né? Vai. Não sou tão diferente assim, não. Eu vou te fazer perguntas capciosas e você responde rápido no quadro... Responde rápido que eu vou parir. Meu Deus do céu. Já dormiu com roupa de festa? Já. Poucas vezes. Você de Moreira era grisalho quando você entrou na TV? Muito. Você gosta de dormir de pijama ou gosta de receber aquele ventinho na primavera? Gosto mais de camisola. Já tivesse pelos no nariz? Sim. E listo? Curte isso? Não. Já rotou, por exemplo, emendou uma rota? Tipo... Por favor! Deve ter rolado. Xinga no trânsito? Não. Eu não xingo. Isso é um defeito. Ah, me xinga. É, pode deixar. Ah, meu sonho é ver Fátima e sangue. Terapia cognitiva comportamental. Xingar tatá. Ai, obrigada. Eu tô tão feliz. Pera aí. Ó, tá. Já saiu do grupo da família? Da família não, mas de amigo já. Amigo daquela Globo? Amigo de outro lugar. Rede TV? Já pastou em direto em rede social? Já. Eu vou passar a minha noite hoje, o cara vai ter um Instagram inteiro até descobrir o que foi. Já curtiu uma foto sem querer? Já. Descurti rapidamente. Já escovou dente com o dedo? Já. Já aconteceu. Que o dental com o cabelo? Não. Não, não é eu nenhum. Não, mas já com o dedo já. Já grudou chiclete debaixo da bancada do jornal? Não. Mas já encontrei chiclete embaixo. Menina de quem? Não sei. Mas já encontrei. Numa viagem, acabou calcinha. Ferrou. Lava a calcinha, né? Uma nuveira do avesso? Não, com certeza não. Não, não. Nada a ver. Nunca falei isso. Desconfortável, né? Claro. Não, eu venho. Ainda mais... Não, não. Isso aí é... Não. Tá doido. Virginiana leva muita calcinha, né? É. Como é que você confere se o desodorante venceu, por exemplo, sem querer? Você dá sol... Ai, gente, que sa... Eu não sou uma pessoa de suar muito, não. A pressão baixa, né? Sei lá. Menina, olha, se eu não cois, acham que faleceu uma pessoa que há dois metros. Você prefere um plantão rápido ou você aprofunda um editorial? Ah, um editorial. Com certeza, né? Senão você fica muito afobada, corre pra dar notícia. Não é legal esse plantão, né? Ah, o editorial não. Você vai pensar em cada palavra. Você vai querer dar a sua opinião e manifestar da melhor maneira possível. Vai fazer um texto mais caprichado, mais elaborado. Mas você já... Já teve uma situação que a pessoa fala um negócio meio sensual, você não entende, corta o clima? Tipo, ai, senta aqui que não sei o que. Você quer? E aí corta o clima completamente? Não. Mas eu posso contar uma coisa engraçada da primeira vez que eu fui ao cinema com o Túlio. Ele pegou assim no meu cabelo alguma coisa e falou um negócio que eu entendi. Corta o cabelo. Primeira vez que eu vou ao cinema com a pessoa podia ter dado tudo errado, né? Mas como eu sou repórter, eu falei, oi? E falou assim, quanto cabelo? Ah! Aí eu falei... Senão você ia ter, né? Corta o cabelo. Primeira vez que a pessoa mexe no seu cabelo e diz, corta o cabelo. Eu falei, o que é isso? Eu já, por uma coisa errada, cometi um erro. Eu estava no carro, nos amassos, e ele falou, chuva? Entendi, chupa? Eu falei, chupa. E aí, estivemos nessa noite. Já assisti o filme... Aqueles filmes. Que chega alguém, oi, trouxe uma pizza. Caramba, eu estava com fome. Tá. Você já deu ibope para quem não merecia? Não. Não, eu sou bem seletiva. Não. Minha filha tem o dedo podre que eu não posso ver. Eu vejo assim, quem é o mar fodido aqui? Vem cá, você. Você já foi fazer, por exemplo, um link ao vivo, chegou na hora, foi testar o microfone e não funcionou? Não. Não me aconteceu isso ainda, não. Sério? O equipamento sempre funcionou. Nossa, mas eu quero ir nesse estúdio aí, porque... Você já cobriu pautas internacionais da mesma viagem? Se eu cobri pautas... Eu tenho que pensar o que ela quer dizer com isso, né? É jornalismo, é jornalismo. Jornalismo. Pautas... Você cobriu pautas internacionais da mesma viagem? Mesma viagem. Mesma viagem. Ih, uma pauta nacional aqui. Ui, vai investigar. Não, não. Eu já vou com as pautas daqui prontas, não tem espaço para outras pautas, não. Você já fez um encontro com o Fátima? Sim, claro. Você tem, inclusive, o seu próprio microfone pessoal? Não precisa não. Já se impressionou com a manchete, mas quando foi ler viu que faltava um conteúdo ali? Não. Tenho bom olho. E eu acabei de descobrir uma coisa muito boa. Ué, tipo, informação aqui... Ótima. Privilegiada? É. Porque se você... Olha, se você sempre pegou pautas... Coisas privilegiadas... Ué... Parabéns ao... Ah, o Túlio é um grande jornal nacional. Você já foi, por exemplo, ali, bater um texto, ver um negócio e falou, e não vai caber na minha embocadura. Ai, desculpa, Fátima. Você não. Você não. Você não. Não precisa não. Você... Eu não vou nem perguntar isso aqui, não. O que os corners, que são aquelas pessoas que ficam sentadas ali enquanto você tá lutando, quando eles estão, tipo, dando dicas? O que eles falam pra vocês? Cai pra esquerda, volta com o cruzado, tipo assim, então a gente procura ver que o adversário tá jogando. Não dá raiva, não, gente. Você tá lutando, o cara falar, vai não sei o que lá, vai tomando seu cu. É tu que tomou um soco agora, babaca? Não, então, graças a Deus, a minha equipe é há muito tempo já sendo meus corners, já o dedé, então eu confio plenamente, mas com certeza, tem pessoas que vão no corner, não tem essa experiência e falam geralmente errado pros atletas. Eu quero ver como é que funciona isso no quadro Toque de Corners. Você senta aqui, eu quero que você conte a história do seu primeiro beijo, então você vai lá pra frente e começa a contar, mas sempre que eu tocar a campainha você volta pra gente poder te dar dicas, te dar corners. Diafragma, pélvus, coisa, vai como um pato, vai! Então, meu primeiro beijo foi assim, acho que em Manaus, né? Então, eu não sabia nem o que tava fazendo, mas eu tava querendo beijar bastante a garota. Volta! Vai lá, fala seduzindo a câmera, fala como quem quer te beijar novamente. Fala como um corner, fala como um lutador, fala como isso mesmo que eu falei. Vai! Então eu queria beijar a menina, então eu nem lembro quando foi também, né? Que faz muito tempo que eu peguei muito soco. Tem que lembrar, tem que lembrar, tem que lembrar o dia. Tem que falar que lembra e outra coisa. Essa dança aqui, ó, essa dança aqui que vai te dar uma certa sensualidade. Chega no beijo e bota ele pra fora, bota ele pra fora e mostra o beijo. É isso, é isso. Maravilhoso! Foi, foi, maravilhoso! Nós somos gerações muito diferentes. Coisas que aconteciam na minha época não acontecem na sua. Vamos descobrir essas diferenças no quadro, debatendo-se. Quinta e segundo, em relação com amigos, valendo. Hoje em dia eu acho que os amigos eles estão esquecendo de falar pessoalmente e indo mais pela internet e trocando ideias pelas redes sociais. O que eu acho muito bacana, porque a partir do momento que você cria amigos não só como pessoa, tem também... Obrigado, Larissa! É, não existe criar amigos como privadas, são sempre como pessoas. E realmente, na minha época, os amigos eles se falavam menos, porque era caro pra caralho ter um telefone celular. Obrigado, Tata! Cinco segundos agora. Nós não temos amigos, pelo amor de Deus, eu não falo com eles e eu não vejo eles, nunca. Cinco segundos, Tata! Quero ser sua amiga, pelo amor de Deus, pra que dê pra mim? Quero pra que dia, semana que vem, fazer o meu chavão no meu filho. Um segundo. Obrigado. Tata, um segundo. Me leva caralho. Próximo assunto. Relacionamentos amorosos, começa com Tata. Tinha toda uma magia na minha época, porque você não era tão rápida assim. Você esperava a pessoa te ligar, aí dava o culpado. E tinha aquela magia, por exemplo, você não dava nunca. Ok, obrigado, Tata. Não me expus de nada, merda. Hoje a gente quase não se vê, a gente fala por FaceTime mesmo. É legal, porque se você tá no outro lado do país, você acaba... Ok, obrigado. Isso aí. Na minha época eu não tinha outro lado do país, porque nós tínhamos aviões, a gente ia de charrete e só ia até a Marical... Obrigado. Cinco segundos. Eu realmente não tô vendo o meu namorado, só por FaceTime mesmo, não tem jeito. Um segundo. Melhor que ver o meu puta que... Um segundo. Agora eu... Próximo assunto. Trabalhos escolares, começa com Larissa Manoela, 15 segundos. Agora a gente faz tudo pelo... Por essa coisa de smartphone, por essa coisa aqui, tablet, e a gente não mal vê livro. Obrigado. Tata Brana, 15 segundos. Se você queria saber sobre a girafa, você aprendia sobre a anta, sobre a lebre, porque você tinha que pegar aquela cara daquela barça e ficar vendo todos aqueles animais até conseguir ter alguma informação sobre o bicho preferido. Vinha um senhor de manhã que ou era... Obrigado, Tata. Cinco segundos. A gente pesquisa no Google Animal e já vem toda a lista do que ele realmente faz, com quem ele se acasava... Obrigado. Cinco segundos. Ah, vai tomar no meio do cu, Bartão. Obrigado. Um segundo. Eu aceito. Um segundo. O meu? Ok, obrigado. Redes sociais. Tata Werneck, 15 segundos. Na minha época não tinha redes sociais, então não existia traição. Ninguém era corno porque ninguém descobria que era corno. E hoje todo mundo é corno porque simplesmente sabe, a verdade é que todos foram traídos, mas eram mais felizes, porque as pessoas têm redes sociais... Obrigado, Tata Werneck. 15 segundos, Larissa e Manoela. Hoje a gente vê tudo através das redes sociais, a gente consegue fazer amigos, como eu disse, criar relacionamentos, conhecer a pessoa do outro lado do mundo que você nunca viu pessoalmente, então eu acho que isso aproxima as pessoas. Perfeito. Cinco segundos. Essa merda de redes sociais, eu peguei nude de Rafa Witt com aquele pelo gigantesco... Obrigado. Cinco segundos. Eu nunca vi o órgão genital do Rafa Witt, graças a Deus. Um segundo. Ai, de tiro, minha filha. Obrigado. Um segundo. Amém, Senhor. Obrigado, esse foi o Debatendo Você. Você passou por Rebeldes, você passou pela MTV, você passou por todos os tipos de novela, a gente vai agora fazer um pupurri na sua carreira, no Roleta de Estilos. E a gente vai fazer uma cena improvisada e a gente vai mudando os estilos das novelas que já fizeste. Tá. É um parque. Pombo, 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 pombo. Ai, meu Deus, quantos pombos! Caramba! Vamos alimentá-los um pouco. Você vem sempre aqui? Eu... Ah, meu Deus, um pombo em extinção! Vem cá! Vem cá, meu amor, vem cá! Vem cá! Vem cá! Olha o milho! Vem, vem cá! Isso são ratos com asas. Vamos chutá-los. Não, não faça isso! VJs. E agora vamos ver o clipe rato com asas do grupo Sermons. Ele que vem voando uma atrás da outra, rato com asas. Novela de época. Hora. Papai não vai deixar saber que peguei uma doença de um rato com asas. Papai é muito conservador em nível de doenças de ratos. Eu já conversei com o seu Kinkas e nós vamos resolver esse problema. Quero ver resolver na minha presença. Quem és tu? Novela nordestina estereotipada. Agora, senhora! Você não pisa minhas terras que eu enfio essa faca em você depois do meu banho de assento e vou pra minha casa. Ah, mas não passa! Não passa! Vocês estão fazendo uma mistura muito louca, né, brother? Novela teen. Caramba! Agora que papai está aqui eu posso dizer. Ele te atingiu, mas nada que um bom abraço de bons amigos não possa curar. Cara! VJs. E agora vamos ver o clima de briga dos Bexbroid Fights Roads. Eles que vem arrebentando uma atrás da outra. O clima de briga. Novela de época. Não quero mais conviver com este homem em minha fazenda. Pois será que escolher? Ou eu, ou você, ou eu? Senhor Josias, eu... Eu vim aqui pra pedir a mão de sua filha em casamento. Novela nordestina estereotipada. Vai ter que levar a mão de minha filha, mas antes vai ter que beijar a minha. Ai, que merda pra ele, pai!